Oi gente amiga, povo abençoado, povo maravilhoso, que toda honra, glória, louvor e adoração seja entregue ao nosso Deus, que é e que será para todos sempre. Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia amigos, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, que o Senhor nessa madrugada esteja nos abençoando, porque toda honra, glória, louvor e adoração seja entregue ao nosso poderoso e eterno Deus. Eu louvo o Senhor porque Ele é bom e a infinita misericórdia de Deus dura para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, para você que já está conectado com a graça de Deus para a sua vida, glória a Deus. Virou aqui a tela do celular que eu precisei mexer nele. Voltando para cá. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia cheio de paz. Bom dia para quem já está conectado. Estou vendo ali já a minha esposa, estou vendo ali a minha irmã Tereza e tem o pastor Jaime que também já está conectado conosco. Para você que já está aí, pode começar a compartilhar a live para que mais pessoas sejam abençoadas. Como sempre, estamos aqui num cenário novo. É na casa da nossa irmã Dolores, onde nós estamos aqui cuidando da nossa querida irmã. Eu e a minha esposa. Marineide, bom dia. Bom dia, pastor Jaime. Bom dia para a minha irmã Tereza. Quem mais que já está ligadinho e conectado com a gente ali? Glória a Deus. Louvemos ao Senhor pela tua graça infinita. Estou vendo ali pela foto a minha irmã Tereza, que Deus abençoe, a Lourdes Cardoso. Também estou vendo ali, se eu não estiver enganado, é o Dionísio Benante. Deixa eu conferir aqui. Sim, é ele mesmo. Deus abençoe o meu amado irmão Dionísio com toda a sua família. Nós adoramos ao Senhor porque Ele tem nos dado tanto privilégio, tantas coisas boas. Ele tem nos abençoado. Bom dia, Padre Ana Ferracioli. O Senhor tem nos dado e sustentado as nossas vidas. Não somos merecedores, somos fracos, falhos, pecadores. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Bom dia para o nosso irmão Osney Ferracioli. Cadê a nossa irmã Maquinodã, hein? Glória a Deus. Bom dia para a Gislaine, minha filha. Deus seja louvado nessa madrugada tão maravilhosa que Ele nos concedeu de estarmos aqui juntos. Deus tem nos honrado e nós estamos felizes porque o Senhor é maravilhoso. O nosso irmão Dionísio está, pastor, pedindo. Pastor, meu pai está aqui do meu lado. O Piqui. Oh, Piqui. Bom dia, meu irmão. Meu querido amigo. Trabalhei com o Piqui muitos anos juntos no departamento de água. É uma bênção este meu querido irmão. Que Deus abençoe ele e a família também. Piqui, o meu carinho para você, o meu abraço. Saudades de você, meu parceiro. Mas todas as madrugadas eu acostumo a orar. É lógico que eu não consigo lembrar e nem falar todos os nomes dos meus amigos. Mas eu peço para Deus visitar todos os meus amigos. Para Deus abençoar todos os meus amigos. E sendo assim, com certeza, meu amigo Piqui, o Dionísio e toda a família estão debaixo das potentes mãos do Senhor, através das nossas orações. Obrigado aí pela companhia, querido. Daqui a pouquinho nós vamos estar pedindo a graça de Deus e te garanto uma coisa. Não existe coisa melhor do que nós começarmos o nosso dia na presença do Senhor. Adorando e glorificando a Deus. Porque é muito importante, o dia se torna mais suave, mais leve, mais abençoado, mais protegido. Coisas que deveriam dar errado ou dar certo. Porque Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma aquilo que era para dar errado em coisas boas para as nossas vidas. Tem coisas que às vezes foi preparado para nos atrapalhar, para nos destruir. Mas Deus troca. Deus faz acontecer o contrário. E aquilo que seria ruim para nós se torna bom. Então isso é maravilhoso quando nós estamos na presença de Deus. Bom dia para a Débora Rana. Oi Débora. Saudade de você. Cadê pessoal? Vamos compartilhar a live aí. Vamos trabalhar um pouquinho para Jesus aí, meus amados. Convide os seus amigos, parentes, os filhos, os irmãos, os primos. Vai convidando as pessoas aí para nós sermos abençoados nessa madrugada. É uma madrugada que Deus preparou especialmente para nos abençoar. E nós estamos aqui para isso, para sermos abençoados. Nós estamos aqui porque o Senhor nos deu esse privilégio. Imagine você. Quantas pessoas mais importantes do que nós. Quantas pessoas milionárias. Quantas pessoas mais talvez cultas do que nós. E não foi escolhido para estar aqui. Não estão aqui. A palavra de Deus diz. Não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e enviei para que vai dar frutos. E a palavra de Deus diz também. Eis que venho sem demora. Guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero mandar o meu carinho aqui para Ivanilde Andrade, Ivanilde, Marcos, Mariana, Heloísa. Bom dia. Deus abençoe vocês. O Chiquinho Monteiro está na live. Ô Chiquinho, que bom que você está aí, meu amigo, meu parceiro. Também trabalhei muitos anos junto com o Chiquinho, com o pai do Chiquinho. Que Deus abençoe, né? Este povo maravilhoso. O Chiquinho, o menino de Deus. O menino abençoado, iluminado. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Chiquinho com sua família. Glória a Deus. Compartilha a live aí, queridos. Eu estou aguardando aqui você compartilhar a live e um convidado aparecer aí para orar para a gente. Mas eu vou dar mais cinco minutos. Se ele não chegar, nós vamos estar orando porque nós não podemos também passar muito do horário. Porque pessoas acordarão muito cedo para trabalhar, né? Já está passando da madrugada para participar dessa benção com a gente. Então a gente não pode demorar muito. Então, queridos, nós aguardamos aqui o nosso convidado. Até que ele chegue, nós vamos aqui compartilhando a live. Para mais pessoas chegarem e serem abençoadas. Eu sei que projetos de Deus para a nossa vida tem muito. Alguém poderá estar estranhando aí o cenário, né? O pastor está onde? Que tem canequinha atrás dele. Tem um armário. Queridos, eu já disse aqui no princípio da live, mas talvez todos não ouviram. Eu e a minha esposa estamos aqui na casa da nossa irmã Dolores, que está ainda recuperando a sua saúde e precisa de cuidados, de acompanhante. Então está eu e a minha esposa aqui nessa noite e com certeza Deus está nos abençoando. Por isso que nós temos um cenário ali diferente. Mas o importante é que Deus está aqui, né? A palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos para buscar a presença do Senhor, Ele vai estar no nosso meio. Aonde houver duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei no meio deles. Agora você faça a tua imaginação. Quantas pessoas nós estamos aqui agora reunidos? Então, com toda certeza, com toda convicção, com toda segurança, eu posso afirmar que Jesus está no nosso meio. E sabe pra quê? Ele não está aqui por um acaso, não. Não está aqui porque Ele é onipresente, não. Não está aqui porque Ele é onisciente, onipotente, não. Ele está aqui porque Ele nos ama. E Ele quer nos dar as bênçãos que nós precisamos. Então, nós vamos orar. Marcos Gobbi chegou, bom dia. Ainda sinto falta de algumas pessoas. A nossa irmã José Vilma está pedindo oração para o Alex, para a Eulica Moreira e família. Por Rosimeire, para a Rafaela e para a Isabela e para a Vilma. Estaremos orando, querida. Que Deus abençoe você, a tua casa, o nosso irmão Edivaldo e toda a sua casa e sua família. Vamos orar, o nosso convidado não apareceu, então nós vamos orar. Eu não sei o motivo, mas vamos orar. Depois a gente vê com ele o que está acontecendo. Você está pronto para orar, para receber a bênção de Deus? Você já colocou o copo com água perto do seu celular? Colocou a peça de roupa de alguém que precisa de uma oração, de uma bênção de Deus? Colocou também aí a fotografia de alguém que não está aí? Você quer representar essa pessoa na presença de Deus nessa madrugada? Pois bem, então se você não colocou ainda, vai colocando. E coloque também o documento de alguém que está desempregado, buscando por uma oportunidade. A profissional, o RG de alguém que não está, que está com causa na justiça e nós vamos orar. E Deus vai nos responder. Opa, apareceu um convite aqui. Deixa eu ver se é o meu companheiro. Não é o meu companheiro, rapaz. Quem é que está aqui? Meu companheiro não apareceu. Glória a Deus. Mas vamos fazer o seguinte, vamos adicionar esse que está aqui. Eu não vou falar quem é, não. Quando aparecer a carinha aí, se ele mandou o convite, ele quer orar. Então, querendo orar sobre nós, quando nós buscarmos a presença do Senhor, enquanto nós podemos achar. E esse amado irmão aí é uma bênção. Olha lá, vai aparecer a carinha linda dele. Paz do Senhor, meu irmão! Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha como Deus é maravilhoso. A gente estava esperando o irmão pastor para orar com a gente e até agora ele nem entrou na live. Então, nós não podemos esperar. Tu está com a palavra para cumprimentar os amados irmãos. Em seguida, já pode orar. Paz do Senhor, meu pastor. Amém! Uma honra estar aqui com o Senhor, né? Com todos os nossos amados irmãos que estão aí conectados. É sempre uma honra estar com o Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? Os irmãos que estão aí. Deus tem os seus planos, né, pastor? Às vezes a gente não entende a maneira, né? Mas Deus tem os seus métodos corretos de estar trabalhando. Muito feliz de estar aqui com o Senhor e com os amados irmãos que estão aí do outro lado aí, dessa live, pastor. Amém! A alegria é nossa, querido. Porque o nosso convidado aí até agora não apareceu, mas Deus sempre supre e as bênçãos de Deus não vai parar por conta disso, né? Deus sempre vai estar usando um vaso, um instrumento para abençoar as nossas vidas. Querido, pode orar em nome de Jesus. Mas antes, deixa eu lhe apresentar que talvez tenha alguém aqui que não te conheça. Mas deixa eu dar um bom dia aqui para Mara de Almeida, que está ligadinha e conectada conosco. Mara de Almeida. Quem será? Será que conhece esse pastor? O pastor Jaime Almeida, esse que está aí na tela para orar para a gente. E a Mara é sua linda esposa. Que Deus abençoe a Mara. Que Deus abençoe o pastor Jaime. Porque a gente tem como filhos, né? A gente conhece há muitos anos. Eu tenho um carinho, um apreço muito grande pela vida desse casal que a gente conhece e ama de coração. Querido, pode orar em nome de Jesus. Maravilha, pastor. Você, do outro lado, coloca o seu copo com água, carteira de trabalho, porque hoje é noite de vitória. Oremos. Soberano e eterno e amado Deus. Pai, nós estamos aqui diante do teu altar, Senhor. Pai, clamando, Senhor, pelos teus filhos, ó Pai. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo sopro de vida que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida do pastor Joaquim, Senhor. Pai, abençoa ele, guarda ele, de saúde, Senhor. Abençoa a família, Senhor, os seus filhos, ó Pai. Senhor, a qual ele está ali, Senhor, cuidando, Senhor. Pai, da tua serva, Senhor, vai dando força, vai dando saúde, Pai. Vai continuando a tua obra. Senhor, os amados irmãos que estão ali do outro lado, Senhor. Pai, com o seu dispositivo, telefone na mão, Senhor. Pai, eu quero te apresentar, Senhor. Eu quero te apresentar, ó Pai, seja a área da saúde, Senhor. Pai, tu eras o médico dos médicos, Senhor. Pai, se for uma área profissional, Senhor, o Senhor vem abrir as portas de emprego, Senhor. Pai, não abre somente uma porta, mas abre um portão, Pai. Para que os teus filhos possam, Senhor, estar atravessando e se alegrando, Pai, com a tua grande bênção e o teu nome sendo glorificado. Senhor, também eu quero te agradecer, ó Pai, pelo meu lar. Eu quero te agradecer, ó Pai, pela minha esposa. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo meu trabalho. Senhor, eu quero te agradecer pela vida, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Deus Santo, também te apresento, Senhor. Aqueles que estão no hospital, Senhor, nesse exato momento, ali no leito, Pai, no leito, Senhor, na UTI, ó Pai. Manda, Senhor, entra, Senhor, com providência, Pai, ali, Senhor Jesus. Vai entrando com vida, vai entrando com restauração, vai entrando com saúde, Deus Santo. Aqueles que estão orando comigo aqui nesse exato momento, Pai, Senhor, vai livrando, Senhor, de todo mal. Senhor, de toda obra maligna, Senhor, Pai, de todo trabalho que foi feito, Senhor, talvez numa encruzilhada. Senhor, no cemitério, Senhor, na mata, Senhor Jesus, na cachoeira. Vai sendo destruída agora, em nome de Jesus. Porque está escrito na tua palavra, Senhor, que o Senhor nos dá autoridade. O Senhor nos dá autoridade para frisar sobre serpentes, copiões. Senhor, eu te peço aqui nessa noite, vai visitando os teus servos, ó Pai. Senhor, nessa madrugada, no início de mais um dia que o Senhor não está nos permitindo, Senhor. Pai, vai dando força, vai dando graça. Pai, com o teu Espírito Santo, vai tocando, Senhor Jesus. Vai tocando, Senhor. Vai tocando nas vidas que estão aí, Senhor. Pai, Deus de poder, Deus de glória. E assim, Pai, eu concluo, Senhor, a minha conversa contigo, juntamente com meus amados irmãos, Senhor. Crendo, Pai, que o Senhor já deu a vitória para nós, em nome de Jesus. Amém, pastor Joaquim? Amém. Você que está aí do outro lado, que ora com a gente toda madrugada, se você crer que você recebeu as bênçãos de Deus, diga amém aí, tome posse da tua bênção, que Deus abençoe você, o teu lar, que Deus abençoe a Dagmar. Ô, Dagmar, vou marcar semana que vem aí, para o seu esposo aparecer e orar para a gente, o pastor, tá bom? Beleza, que Deus abençoe a Dagmar, lá em Mato Grosso. Que Deus abençoe todos os irmãos que oraram com a gente. Deus abençoe, pastor Jaime. Obrigado pela tua iniciativa, pelo teu carinho, pela tua fé. Que Deus te retribui muitas bênçãos e muitas bênçãos mesmo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa nos dar a vitória, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Você colocou teu copo com água? Se você colocou, você vai tomar a tua água agora, em nome de Jesus, com fé. Porque a palavra de Deus, que sem fé, é impossível agradarmos a Deus. Então, vamos tomar juntos a nossa água, em nome de Jesus. Tome a tua água e tome posse da tua bênção. Maravilha, pastor. Glória a Deus. Eu me sinto abençoado por Deus nessa madrugada. Piqui, o meu abraço novamente aí para você, para o Dioniso. E todas as oportunidades que vocês tiverem. Entra na lava aí, meia-noite, que nós vamos estar toda meia-noite aqui. A menos que o Senhor não nos permita. Mas acredito que ele tem desejo que isso aconteça. Porque através dessa live, nós temos testemunhos de muitas curas. Muitos milagres estão acontecendo. E nós vamos continuar. Porque a obra de Deus não pode parar. A palavra de Deus diz que aquele que pega o cabo do arado, e olha para trás, não é digno do Senhor. Então, começamos esse trabalho. Você que ora com a gente, não larga o cabo do seu arado, não continue marchando com a gente. Porque, como eu sempre digo, você é a causa de nós estarmos aqui. Se não tivesse ninguém conectado, com certeza. Eu digo para vocês, eu estaria sim orando, mas não transmitindo por live, como eu faço às três horas e meia da manhã. Que Deus abençoe a todos, que Deus proteja a vida de cada um. Pastor Jaime, o meu carinho, o meu abraço para você, para a Mara. Amém. Muitíssimo obrigado, querido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja. Viva e reina em nossos corações, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E beijo no seu lindo coração. Até a meia-noite que vem, se Deus nos der vida e saúde. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Amém. Sem fundo musical, né? Mas, com certeza, vai melhorar aqui ainda alguns dias. Até amanhã. Não, até a meia-noite, se Deus quiser. Amém. Não, até a meia-noite, se Deus quiser.